O curso elege como conceito-chave interatividade, mídia, inovação, discutindo tecnologia a partir de padrões de conectividade em um contexto contemporâneo. Adotando um método de colaboração, buscamos o desenvolvimento da inteligência coletiva e da cultura digital, fazendo uso e tematizando o ciberespaço em uma metodologia PBL. Em um contexto de pós-massividade, tratamos a educação à distância como educação continuada, desenvolvendo projetos como games, tecnologia assistiva, para vários dispositivos, inclusive os que preveem mobilidade, caracterizando e desvelando vetores que nos ajudam a pensar e construir o futuro.